A estreia é sempre difícil, um pouco mais tensa. Acho que, ao meu ponto de vista, a equipe até começou bem o primeiro tempo. Começou administrando bem o jogo, tocando bem a bola. Depois, quando o Tigres começou a chegar, nos assustou um pouco. E logo no começo do segundo tempo, tomar o gol, você tem que se expor mais, correr mais. Isso acaba dando mais espaço ao adversário. A gente sabia que ia ser difícil, que ia ser complicado. Mas acho que a equipe fez o melhor que podia fazer. Temos que dar continuidade no trabalho. O trabalho é muito bom e, infelizmente, o objetivo não foi alcançado. Mas continuamos, vamos seguir o nosso trabalho, que está sendo da melhor forma possível. De alguma maneira, não chegar à final do Mundial, que era a expectativa de todo o torcedor. Você, de alguma maneira, desequilibra com a conquista da Libertadores? Eu acho que a gente tem que aprender a ter equilíbrio. Quando se ganha, a gente não é o melhor do mundo, mas quando se perde, a gente também não é o pior. E a gente sabe o quanto a cobrança é grande por esse título, por esse Mundial. A gente teve essa oportunidade e, infelizmente, não conseguiu. Mas acho que nada apaga aquilo que a gente fez na Libertadores. Na Libertadores está marcado. Infelizmente, o Mundial não deu certo. A gente lutou, a gente queria chegar à decisão. Ia ser difícil também a decisão. Mas nada vai apagar o que a gente fez até aqui. A gente tem ainda algumas decisões para disputar pela frente. Nada vai nos atrapalhar, nem nos abater. A gente vai se fechar cada vez mais. E saber que a gente não chegou aqui por acaso e vai continuar lutando em busca de mais títulos. É um cansaço, assim, da final da Libertadores, viagem até antes do primeiro jogo? É muito difícil, cara. Eu... Eu fui dormir às 9 horas da manhã, não dormi a noite inteira. Alguns dos companheiros também. Isso não é desculpa, mas lógico, a gente sabe o quanto é importante para um atleta dormir. Eu não dormi bem, não estava preocupado com tudo isso. Mas dormi depois do almoço e vim aqui para fazer o meu melhor, como todos vieram. Mas não é fácil viajar tanto tempo. Seis horas de diferença, demora um tempo para se adaptar. Mas faz parte. O importante é que lutamos e, infelizmente, não deu. E vamos pensar agora no próximo jogo e depois voltar para casa, se preparar bem para as decisões que tem pela frente.